Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos um belo vídeo da Santana Quanto, escala 1x43 Ó, da coleção da Volkswagen Collection, muito top, e bom, obrigado a todos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, não se esqueça de comentar, que é muito importante, o que você acha, essa bela miniatura, eu sou inscrito a falar, porque eu estava esperando muito, muito, muito tempo e assinei na verdade a coleção Volkswagen só por causa dessa miniatura né, que eu gosto bastante, acho muito bonita né, e que mais, vamos lá, curtam né, não esqueça de dar aquele like, que ajuda bastante o canal, se inscreva se você é novo, gostou, se inscreve aí, tem muita coisa bacana nesse canal, ó, nem vou falar nada, vai procurando aí que você vai falar assim, caramba, tem mesmo, é, projeto do Astrão, é, tem coisas da Toro, coisas da Export, meu, tem coisas de carro aí pra todo lado, eventos de carro, vários eventos nós temos, inclusive teve o evento da Porsche aí também, muito bacana, se você não assistiu, vale a pena assistir, é um vídeo curtinho aí, no máximo de seis minutos, tá bem legal esse vídeo, tem o vídeo dos trucks, SP trucks, os caminhões de controle remoto, escavadeira, meu, sensacional esse vídeo, pouquinho demorado, mas vale a pena, viu, acho que é uns 22 minutos, se não me engano, 24 minutos, mas é um vídeo muito, muito legal mesmo, coisas que a gente só vê nos Estados Unidos e tem aqui no Brasil e São Paulo, muito legal esse vídeo, se você não assistiu, assiste lá que vale a pena, já tá com mais de mil e poucas visualizações, muito top esse vídeo, e galera, não esqueci, tá, é, vai ter agora o mês de junho, isso, é, e, é junho mesmo, eu tô me confundindo tudo, bom, prometo pra vocês que vai sair o sorteio, a gente vai fazer a live no Instagram, tá, Leandro, eu não sei qual é o Instagram, tá aí na descrição, abaixo do vídeo, já vai pra lá, fica esperto, vai sair o sorteio, tá, vou ver se eu consigo fazer aí, eu acho que no começo do mês eu não vou conseguir, porque já tá aí, já em cima, né, mas vamos ver aí do meio do mês, ou no máximo, eu prometo, até o final do mês a gente vai fazer o sorteio, é, vou até deixar a foto pra vocês olharem aí qual vai ser as miniaturas que vão ser sorteadas, tá, vai ser bem legal, então pelo menos aí nesse mês novo que está vindo, né, vai sair o belo sorteio, vale a pena participar, hein, são bonitas, são miniaturas, vocês estão vendo aí na foto, é, de picapes, picapes não, de jipes utilitários, de carros utilitários, tá bom, galera, eu acho que é só isso aí, vamos pro vídeo que tá muito bacana, Vim com o vídeo, fui! Vim com o vídeo, fui! É, meus queridos, trouxemos esta bela miniatura e é minha, tá, repetindo, é minha, não é da loja puro hobby, não está à venda, não, não está à venda, uns espartinhos de plantão aí, tá vendendo, quanto custa? Essa não está à venda, é minha, galera, esta é uma bela Santana Quanto, essa é a, disse que é a, bom, no Brasil, ela não seria GLS, não, é, não, não seria GLS não, essa é a CG, mas CG é moto, não, mas é, olha lá, olha lá, CG, ela com certeza não é baseada no modelo do Brasil, Brasil, né, e este modelo da Santana Quanto, ela é baseada no ano de 1985, olha que legal, cinco marchas, manual, ó, fazia oito quilômetros, noito na Grazulina, a cem quilômetros por hora, legal, hein, olha lá, ó, 1.8, né, seria 1.8, se aqui é 1781 cilindrados, seria 1.8, 90 cavalos, é, rapaziada, era um luxo da época, né, muito bonita, e bora lá, ver esta bela miniatura em detalhes com vocês, gente, olha que miniatura linda, muito bonita mesmo, olha lá, ó, Volkswagen Collection, olha que está sujizinho aqui, é, olha lá, olha o símbolo da Volkswagen, que bacana, galera, olha, muito bem feita, né, olha lá, aqui seria a GL, na verdade, né, lá é CG, mas aqui seria uma GL, muito bonita, né, galera, olha, bem feita, limpador traseiro, aqui a marcaçãozinha da abertura, ó, do porta-malas, olha que bonito, friso, né, ó, bozado que aqui tem embaixo e em cima, né, acho que no Brasil só era um, só, não tinha esses dois tipos de friso, não, e aqui no Brasil vem tudo com friso aqui, né, mas seria cromado, seria GLS, né, seria uma GL, vamos colocar, né, olha que legal a parte de trás aqui, galera, vamos colocar uma luz, acho que a luz fica pior, né, mas aqui dá para ver bem, ó, né, a esteirinha para esconder as coisas no porta-malas, muito bem bolada, hein, bonita, né, galera, os pneus também é muito bem feitos, são de borracha, tá, pessoal, borracha, roda, gira livre, ASSassi, muito bonita, né, na parte de cima, uma bela miniatura, aqui, eu acho que é onde saía a antena, não sei, mas acho que não, tem nada a ver, deve ser algum defeito de fabricação isso aqui, A parte da frente Aqui esse monantelinho Legal A frente A frente do Santanão E achei que isso aqui tinha lavador de farol Não sei se dá pra ver É uma GL É a GLS Tinha mais um farolzinho aqui de milha Isso é muito bonito Aqui no Brasil acho que seria GL mesmo Aqui está escrito CG Mas acho que aqui no Brasil Seria uma CL Uma GL, desculpa Olha lá Volkswagen, Santana Quanto CG Escalando por 43 Muito bonita né pessoal Uma bela Miniatura Gostei demais Muito bonita mesmo É isso aí Espero que vocês tenham gostado Esta aqui Era uma das miniaturas desejadas Da coleção E conseguimos É rapaziada A coleção está bonita É isso aí meus queridos Ficou com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau, tchau.